Tudo o resto aqui? Leila? Tudo o resto aqui? Tá raiva de mim? Sai! Tá um pouco raiva de mim? Sai! 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 Quanto a legião pode? Quanto a legião pode? Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! A poderão é certa! A você já perdeu! Em nome de Jesus! Sai! Olhe os olhos! Vamos atrás! Vamos atrás! Pega água pra ela! Olha pra mim! Sai! Fala se eu amo o evangelho! Não! Não, deixa! Em nome de Jesus cobre! Não! Não, não, deixa! Em nome de Jesus funda! Olha pra mim! Olha pra mim! Só não, não, deixa! Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, venha lá, fecha a boca. Tira a mão! Boca travada em nome de Jesus! 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 Tira a mão! Eu sou bendito! Sô quente Abraão! Na sobrenação em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Tira a mão! Tira a mão! Eu sou bendito! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Alonjado no esperto Toda elegança Todos os demônios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Sai Aleira Fala assim, sangue de Jesus tem poder Eu sou de Jesus Sai Deixa que eles lêem com você Você se sentiu dojo na coluna? Em casa se sentiu? Em nome de Jesus A picador A marzela Mas hoje em casa se sentiu dojo Em nome de Jesus A queima fora Na mente dela A alojada ali A alucração dela A amargura A tristeza Vai ter nada Vai ter nada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora sai Tem gente brincando comigo Sai Quem pensa que somos? Salmos de Jesus e do evangelho Ah Sinóquio Abre o seu ombro E você sabe o meu nome, maldito Sente, conheço Sabe o meu nome Vem cá comigo Porque não sabe quem eu sou Você é um sujo Deus Receba Boca travada Boca travada Boca travada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de você Quem você é Um demônio sujo, maldito E caí Queima Receba de Jesus Vem Toda legião Vem 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 Aqui Jesus Aqui Jesus Aqui Toda legião Todo ser maldito alojado Sai Sai Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Lê Foi E agora? Sai Eu amo Jesus Eu amo o evangelho Eu amo o evangelho ooko Eu amo Amado Jesus Nossa Feito! Machuca! Feito! Feito! Teima Jesus! Teima Jesus Teima Jesus Teima Jesus O teu fogo é maior Jesus O teu fogo é maior Jesus Sinta a maldita... O teu fogo é maior, Jesus! O teu fogo é maior, Jesus! Essas pés é de Jesus... Sinta a maldita... Você tá ali por pouco tempo... Pouco tempo... Pouco tempo... Você não sabe aonde você se meteu... Sem o nome de Jesus! Pouco tempo... Pouco tempo... O nome de Jesus! Maldito! O nome de Jesus! O nome é pra mim, Maldito! 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 Vou tirar ela deste lugar! Onde que Jesus? Vou tirar ela... Queima, Jesus! Olha quantos demônios vão sair... Você tá ficando sozinho... Queima, Jesus! Queima, Jesus! Queima, Jesus! Em nome de Jesus! Receba!